Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. A Comissão de Educação se reuniu na última quinta-feira. Os vereadores, professor Romulo Ornelas, do PT, e Luiz Mato Grosso, do PSD, analisaram dois projetos de lei. O presidente da comissão detalhou as decisões. São dois projetos que passou por aqui. Uma é nomeando uma rua com o nome de Santo Dias, que também é interessante, porque Santo Dias foi um grande batalhador contra a ditadura militar, um operário na época da ditadura, que foi morto por repressão militar na época. E outra foi Tito Cidadão. Eu dou Tito Cidadão meio assim, retorcido, né? Porque o Tito Cidadão aqui em Guarulhos na Câmara, ela está muito desgastada. Tinha que mudar o critério de Tito Cidadão. Eu acho que tem que ser mais seletivo, né? Aqui vota muito Tito Cidadão sem muito critério, assim, justificado. Em sessão ordinária, realizada no dia 6, parlamentares se pronunciaram sobre as eleições 2016 e também discutiram algumas deficiências da cidade. Geraldo Celestino, do PSDB, fez denúncias contra a Secretaria de Meio Ambiente. E nós conseguimos, com a denúncia de um descarte irregular dentro do Parque Secap, nós conseguimos com que o Ministério Público abrisse um inquérito para responsabilizar o secretário do Meio Ambiente, Zaneta. E agora nós temos uma denúncia grave aqui, vereador Edmilson, que já está no Ministério Público, vereador Lárcio Sandes. O secretário do Meio Ambiente, ele fez um TAC, um Termo de Ajuste de Conduta Ambiental, com a empresa Construção de Galpão para Logística na Avenida Papa João Paulo, onde ele autorizou, vereador Samuel Vasconcelos, líder do governo, a retirada aí de dezenas de árvores. Em contrapartida desse TAC, a empresa se comprometeu a depositar um valor na conta do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Esse valor do depósito, em contrapartida, a empresa daria um valor em dinheiro de 154.417 UFZ, Unidades Fiscais do Município. E esse valor transformado em real, em dinheiro, telespectador, o secretário do Meio Ambiente, ele desdoblou esse TAC, vereador de Mil Sousa, ele desdoblou e fez várias indicações para a empresa entregar o dinheiro para alguns fornecedores. Postos de gasolina, empresa de manutenção corretiva de diversos veículos, 20 mil reais, e ele indicava as empresas e colocava o valor que a empresa que assinou o TAC deveriam determinar para cada empresa. E ele assinou, direcionando o valor em dinheiro para as empresas. Isso se chama direcionamento, isso se chama crime, improbidade administrativa. Ele cometeu o crime? Professor Romulo Ornelas, do PT, criticou a maneira como o programa Minha Casa Minha Vida é implantado na cidade. Eu sempre falei aqui sobre a questão da implantação do projeto Minha Casa Minha Vida aqui na cidade de Guarulhos, que talvez seja, eu acredito que seja, sim, para os especialistas, disse que é o melhor projeto habitacional do mundo atualmente em curso, o melhor projeto habitacional do mundo. Só que aqui na nossa cidade, ela foi implantada de maneira muito estranha, projeto Minha Casa Minha Vida, muito estranho. Dirigido pela Secretaria de Habitação, eu vou, já fiz anteriormente, eu acho que já foi lido aqui anteriormente, já fiz alguns requerimentos, questionando algumas atitudes no projeto Minha Casa Minha Vida aqui na cidade. Já fiz vários requerimentos. Por que eu fiz esses vários requerimentos? Para me ter base, algumas bases, sustentação, para que eu tome providência. todos nós sabemos como é que é implantado, não vai dar tempo para eu explicar como é que é a implantação do projeto Minha Casa Minha Vida. Mas, como eu estou sendo questionado atualmente lá no condomínio Portal Flora, e eu tenho visitado lá o condomínio, visito o condomínio Esplanada, a situação que está é uma situação absurda, é errada. Por que ele está naquela situação? Porque não foi destinado no processo da construção do condomínio o trabalho técnico social. Pegou um monte de gente em comunidade diferente, público diferente, totalmente diferente, e jogou que nem boi dentro de um condomínio. E aí, como diz lá o poeta Celso Adolfo, o poeta mineiro, diz o seguinte, se trata-me como boi, eu vou dar chifrada. É isso que está acontecendo nos condomínios da Minha Casa Minha Vida aqui na cidade de Guarulhos. Eu quero descobrir o que a Secretaria de Habitação fez com esses 2% dentro do orçamento da obra no trabalho técnico social. No próximo bloco, você confere mais destaques da sessão de quinta-feira. O Jornal da Câmara volta já. Eu estou na TV Câmera Guarulhos Eu estou na TV Câmara de Guarulhos Eu estou na TV Câmera Guarulhos Eu estou na TV Câmara de Guarulhos TV Câmara Guarulhos O canal da Cidadania A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Eu queria saber quais são os meus direitos em relação à educação. A educação é um direito social garantido pela nossa Constituição Federal. Ou seja, a educação é direito fundamental de todos os cidadãos. E é dever do Estado garantir isso. Em Guarulhos, a nossa Lei Orgânica Municipal, que é a lei maior da nossa cidade, também assegura o acesso à educação a toda pessoa que more aqui. A oferta de ensino deve começar ainda cedo, com creches e pré-escolas para crianças de 0 a 6 anos de idade. Além disso, deve ser garantido o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, assim como a educação especial para o trabalho, visando a sua integração na vida e em sociedade. O ensino se baseia em alguns princípios, como a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Ele deve ter uma gestão democrática, com a participação de representantes da comunidade. E os profissionais do ensino devem ser valorizados, por exemplo, com o piso salarial nacional, nos termos da Lei Federal. Como o ensino é pago? O ensino público deve ser gratuito, inclusive para os cidadãos que não tiveram acesso à educação na idade própria. Esses cidadãos podem participar de cursos de educação de jovens e adultos. Cada um dos entes federativos, ou seja, o município, o Estado e a União, deve ter um investimento anual mínimo na educação. O governo municipal tem que investir pelo menos 25% do que arrecada. Essa quantia pode ser complementada pelo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais. As responsabilidades também são divididas. A prioridade do governo municipal tem que ser a educação infantil e o ensino fundamental. Mas a Prefeitura também pode investir em outros níveis de ensino. E se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! De volta então com o resumo da sessão ordinária do dia 6. Alunos da FATEC protestaram em plenário e depois se reuniram com os vereadores para debater a situação da faculdade. Geraldo Celestino, do PSDB, comentou a reunião. Nós tivemos agora, há pouco, uma reunião com os alunos da FATEC. A presidência da Casa do Professor Jesus, que se ausentou nesse momento, mas alguns vereadores. E lá foi discutido a questão do atraso do pagamento de aluguel dessa importante faculdade. E é sábio para todos do município de Guarulhos o atraso do pagamento de aluguel e dos próprios municipais, onde funcionam as várias secretarias. E a FATEC, que é de responsabilidade do governo de Estado, existe um acordo com o município, onde o município ficaria responsável pelo pagamento de aluguel. E, como de costume, o município está com o aluguel atrasado na maioria dos bens alugados por essa municipalidade. E agora nós somos, ouviu os alunos da FATEC, está em torno de R$ 500 mil de atraso do aluguel. O proprietário estava já com a liminar para efetuar o despejo. Foi feito um acordo agora com a Prefeitura Municipal, senhores vereadores. Foi feito um acordo com a Prefeitura Municipal, onde a Prefeitura está assinando, vão pagar agora uma parcela e a outra parcela em novembro do atrasado. E a preocupação dos alunos, senhor presidente, vereador americano, presidente de exercício, A preocupação dos alunos é se a Prefeitura vai cumprir a segunda parcela. E a segunda parcela, senhor presidente, já vai vencer já no mês de novembro. O vereador professor Moacir, do PT, sugeriu que os parlamentares peçam auxílio ao governo do Estado. Ouvir aqui atentamente a manifestação do vereador Geraldo Celestino a respeito de um problema que estamos vivendo na cidade, uma questão, uma crise muito forte que a Prefeitura está vivendo. Aliás, diga-se de passagem, como 99% das prefeituras no Brasil, e inclusive alguns governos de Estado, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e outros que têm parcelado inclusive os pagamentos dos servidores. E acho que nós precisamos ter uma solução que seja boa para todo mundo. Por exemplo, como a Prefeitura enfrenta essa dificuldade, e é real, a dificuldade financeira enfrentada pela Prefeitura, e a escola FATEC trata-se de uma escola vinculada à Fundação Paula Sousa, eu penso que nós poderíamos ter um encaminhamento, vereador, de, junto com uma comissão de vereadores e alunos da escola, da FATEC, para que o governo do Estado nos ajude nesse momento de dificuldade, já que não se trata de uma questão, se é governo do Estado ou governo municipal, trata-se de uma faculdade que está na cidade, e na qual a Prefeitura não está conseguindo honrar, por conta da crise que vive. Então, desse ponto de vista, a minha proposta, vereador Geraldo Celestino, é que nós, que a gente possa se dirigir até a Fundação Paula Sousa, e conquistemos um auxílio do governo do Estado para garantir o funcionamento da FATEC. O vídeo com a íntegra da sessão ordinária de quinta-feira está disponível no nosso site. O Jornal da Câmara faz uma pequena pausa, e a gente volta daqui a pouquinho. Eu tenho convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos e brigados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações, e algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Reeleito com 4.544 votos, O vereador Dr. Laércio Sândias, do Democratas, agradeceu o apoio da população. Para ele, o papel que desempenhou como vereador em todas as regiões da cidade, e não apenas em um reduto específico, foi fundamental na reeleição. É uma satisfação da minha parte, porque foi a terceira eleição que eu disputei, em 2008, onde eu tive próximo de 2 mil votos, em 2012, 2.930 votos. Eu tive um acréscimo de 50% naquela oportunidade, onde eu fui eleito pela primeira vez em 2012, e agora seria uma reeleição, a terceira eleição e uma reeleição, onde eu tive 4.544 votos, um acréscimo de 64%. Então, analisando pelos números, eu diria que foi satisfatório, por conta de que houve um reconhecimento popular, de que a linha de trabalho que eu vim desenvolvendo, que eu venho desenvolvendo, o modo de agir e pensar, o modo de representação que o meu grupo faz na cidade, foi aprovado pela população, e é desta forma que eu devo me pautar e sequenciar para o bem da cidade. Acredito que nós teremos quatro anos difíceis, por conta da atual gestão pública, que não soube direcionar os interesses da cidade, haja visto que quem administra a cidade não conseguiu fazer o seu candidato ir para o segundo turno, e isso vai nos levar à próxima legislatura a ter um trabalho árduo, mais um trabalho de reconstrução da cidade, e vamos ajudar o próximo prefeito, seja qual for o deles, sem dúvida nenhuma, espero que seja o meu candidato, para que a gente possa ajudar a cidade em uma reconstrução sólida e sustentável, que é o que Guarulhos precisa, você construir uma cidade que ela se mantenha naquela qualidade de vida para os próximos anos, e não somente durante o período de uma legislatura. A gente sabe que cada vereador tem um reduto, como é que foi a estratégia de campanha do senhor? O meu modo de ver a representatividade na Câmara Municipal é que o vereador não pode se pautar pelo reduto por si só. Eu tive votação em todas as zonas eleitorais, sem exceção, em todas as sessões, uma pela minha característica profissional, eu venho da advocacia, ao longo de 20 anos atuando na cidade, então o meu conhecimento, e quem me conhece, é dos quatro cantos da cidade. A forma de agir na Câmara Municipal, o meu modo de ser enquanto vereador, aumentou essa representatividade. Então eu entendo que o vereador que se pauta por um problema localizado em determinada região da cidade, ele está esquecendo da questão macro, a questão de infraestrutura, de crescimento da cidade, geração de oportunidade, investimento para gerar emprego, propensão de serviços e tudo mais. Então o problema que tem lá na região de bom sucesso é um problema que persiste ao morador da Vila Galvão, que também passa por aquela região, questão de acesso, logística e tudo mais. Então eu entendo que o vereador de bairro, nós temos que rever essa questão, a meu juízo, respeitando a posição de alguns colegas vereadores, eu entendo em particular que o vereador, ele tem que ser da cidade, defendi isso na minha campanha, dizendo para o público que nós não temos que nos pautar pelo vereador que mora na rua tal, que cuida só daquela região. Ele tem que se preocupar com a cidade num todo, e é desta forma que eu continuarei me pautando, a minha campanha se torna em certo momento até diferenciada do ponto de vista visual, porque você encontrava pessoal trabalhando, me dando apoio nos diversos momentos e cantos da cidade. E é dessa forma que eu acredito que nós temos que buscar o resultado, que quem ganha é toda a cidade, e não somente a região norte, sul, leste e oeste da cidade. E como é que o senhor vê a renovação da Câmara em torno de 44%? São 15 vereadores novos, e também dependendo do prefeito que ganhar, a posição já promete ser forte, já que o PT fez pelo menos sete vereadores. Como é que o senhor imagina a construção aqui da Câmara para a próxima legislatura? Eu entendo que essa renovação que ocorreu foi o fruto de alguns colegas que exerceram um mandato de forma muito subserveniente, independente do poder público municipal, de quem está fazendo às vezes do chefe do executivo, e nós não podemos nos pautar dessa forma. Eu acho que nós temos que nos pautar com inteligência e coerência. Em certos momentos, você votar em algo que é encaminhado pelo executivo, mas que seja de interesse da cidade, e não simplesmente você se pautar pela conveniência do executivo em todos os projetos que aqui o chegam. Eu me pautarei da mesma forma que eu fiz na atual legislatura, farei na próxima. E essa mudança, penso que foi saudável, a cidade ganha com isso, e temos que estar preparados para ajudar o próximo prefeito, independente de estar na posição, na situação, oposição ou independência. Temos que ter um trabalho construtivo ao bem da cidade, e espero que quem vier a estar na oposição, que construa realmente, ajude a construir a cidade, porque o embate é saudável, porque aí você busca, inclusive, trazer na mentalidade das pessoas que aquela questão é mais coerente. Então, muitas das vezes, você consegue demonstrar que aquele ponto de vista contrário é mais saudável para a cidade. Então, eu acredito que essa legislatura que virá pela frente será muito mais construtiva do que a que está por se encerrar. O vereador do PT, Marcelo Seminaldo, foi reeleito com 5.293 votos. O parlamentar conversou com o Jornal da Câmara e falou sobre a campanha. Seminaldo disse que venceriam as eleições os candidatos que tomassem mais café nas casas dos eleitores. Ele explica melhor agora a curiosa estratégia. Na verdade, a sensação foi de dever cumprido durante os quatro anos do primeiro mandato. Era um desafio enorme ser vereador nessa legislatura, porque eu fui eleito vereador num momento de efervescência política enorme no nosso país, com a classe política, de uma maneira geral, sendo contestada o tempo inteiro. E eu fiz uma aposta desde o primeiro dia do mandato que era aposta no trabalho. Tanto que o meu slogan é aqui tem trabalho por conta do trabalho que nós realizamos durante o período inteiro. Então foram várias ações durante esses quatro anos na cidade de Guarulhos como um todo. E o que me rendeu aí uma votação expressiva. Eu tive 5.293 votos. Eu ampliei em praticamente 2.000 votos a minha votação em relação à eleição anterior, o que me deixou muito feliz. Teve alguma estratégia de campanha especial, vereador? Teve, sim. Eu sabia, na minha estratégia, eu dizia o seguinte, vai vencer as eleições quem tomar mais café. E aí eu apostei nessa ideia e desde o dia 16 de fevereiro desse ano eu iniciei a minha pré-campanha fazendo café. Eu ia na casa das pessoas que conheciam o nosso trabalho, que frequentam os meus projetos sociais para fazer uma visita e tomar um café. Então foram 1.022 visitas, onde eu falei com mais de 3.000 pessoas, tomei uma boa quantidade de café, engordei 7 quilos, mas estou reeleito. E, vereador, agora como é que o senhor avalia a composição da Câmara com uma renovação de 44% dos vereadores, 15 novos eleitos, provavelmente o PT deva ser oposição, talvez ao novo prefeito que entrar. Como é que o senhor avalia essa composição nova? A democracia é algo fantástico. Então a população confiou ao PT o dever de fazer oposição. Então é da democracia. Quando você elege um partido, você coloca o outro na oposição, o que a população está dizendo? Fala, olha, a gente quer que um novo partido assuma o governo e que esse outro partido, que até então era governo, faça a oposição. É da política, é da democracia e tenho certeza que o que for bom para a cidade de Guarulhos, nós vamos votar a favor e aquilo que nós entendemos que não é bom para a cidade de Guarulhos, nós vamos votar contra, vamos fazer oposição. É importante para a população que exista uma oposição como a nossa e pelo menos sete vereadores estarão nessa oposição. João Darce, do PTN, foi mais um dos 19 vereadores da atual legislatura que se reelegeram. Ele disse que a campanha foi difícil e como não tinha um reduto específico, preferiu apostar nos eleitores espalhados pela cidade. É um momento muito feliz. Foi uma eleição muito dura, uma eleição muito difícil. Todas as eleições, na verdade, são difíceis, mas essa em especial, uma mudança de lei, um tempo curto de propaganda, pouca publicidade, mas graças a Deus fomos vitoriosos, a população escolheu o nosso projeto. Quero aqui aproveitar e agradecer as 4.298 pessoas que acreditaram no nosso projeto, confiam no nosso trabalho, no nosso projeto e também aquelas que não votaram, mas confiam também no nosso trabalho. Então, a minha mensagem é essa, que nós vamos continuar trabalhando pelas pessoas que nos elegeram e por aquelas também que não nos elegeram, pela cidade de Guarulhos. E quero aproveitar também, agradecer ao nosso partido, aos colegas que foram candidatos a vereador, à executiva do partido, enfim, a todos. Todos fazem parte desse sucesso e dessa nossa vitória. A gente sabe que os vereadores trabalham, às vezes, em cima de alguns redutos ou de alguns nichos ou de alguns projetos em especial. Como é que foi a sua estratégia de campanha? A nossa campanha, ela também se torna um pouco mais difícil porque nós não temos um reduto específico. Nós trabalhamos a cidade toda e o nosso projeto, na verdade, engloba a cidade toda. Segurança pública não é brincadeira. Segurança pública se faz com seriedade. E o nosso trabalho foi realizado ao longo desses anos todos, à frente da Secretaria de Segurança Pública, com muita seriedade e com muito trabalho. E a nossa proposta agora é continuar esse trabalho, continuar avançando e, se Deus quiser, executar tudo aquilo que foi comprometido e foi prometido nessa nossa campanha no próximo mandato. O que o senhor pensa agora com a renovação da Câmara em cerca de 44%? São 15 vereadores novos, ainda tem prefeito para ser eleito, deve ter uma posição diferente aqui. O que o senhor pensa a respeito dessa composição da Câmara para esses quatro anos? Eu espero que a Câmara mantenha a sua postura de lisura, de independência, os poderes são independentes entre si. Eu espero que a Câmara mantenha a sua independência, independente do prefeito que se eleja, eu desejo muito boa sorte a todos aqueles vereadores que foram reeleitos e os eleitos também, que eles representem realmente o anseio da nossa população e da nossa cidade. A cidade precisa de bons políticos. Reeleita para mais um mandato, a vereadora Genilda, do PT, promete uma fiscalização intensa aos trabalhos do Executivo. Ex-secretária de Assistência Social, a parlamentar disse que as ações realizadas com as comunidades não são estratégia de campanha, e sim um direito do povo. Eu fiquei muito feliz e muito agradecida, gratidão pelos meus eleitores que reconheceram o nosso esforço nos últimos quatro anos, todo o nosso empenho em fazer de Guarulhos uma referência no trabalho social, que foi o que nós nos empenhamos nos últimos quatro anos, e eu acho que foi o momento da colheita. E acho que o eleitor deu a resposta, ele gostou do trabalho, ele reconheceu o nosso esforço e por isso a gente foi reconduzido na Câmara. Então eu agradeço a todas as mulheres e homens que diretamente e indiretamente contribuíram para essa vitória. A senhora falou de trabalho social, é muito mais do que uma estratégia de campanha, porque efetivamente ajuda a sociedade, mas qual a importância desse tipo de trabalho justamente na hora do pleito? O trabalho social para mim não é uma estratégia de campanha, é uma bandeira de luta, desde muito cedo aprendi no meu partido, no PT, de que um governo para ser importante tem que ter o olho diretamente para aqueles que mais precisam. Então nós, essa é uma crença que eu carrego para o todo sempre e todo o meu trabalho dedicado a isso porque é justamente por isso. Eu acho que o trabalho social é aquele programa social que para quem não precisa não tem a menor importância, é invisível, mas para aquele que passa por uma dificuldade talvez seja a porta de saída da superação de um movimento muito crítico. Então eu defendo e vou continuar sendo defensora, vou acompanhar o próximo governo inclusive nas políticas sociais porque é um direito. O programa social ao contrário do que muita gente pensa não é uma caridade, é um direito, é uma obrigação do Estado, é uma obrigação do governo e um direito do povo mais carente, mais necessitado. Como é que a senhora vê a configuração da Câmara agora para a próxima legislatura? São 15 vereadores novos eleitos, 44% de renovação, a oposição deve ser ampliada, o que a senhora pensa da estrutura aqui do Legislativo para esses quatro anos? Olha, eu acho assim, o eleitor é sábio, ele deu o recado nas urnas, ele disse aonde ele queria o governo, quer dizer, ele vai decidindo qual é o governo que ele quer, mas decidiu também para onde nós da oposição deveríamos estar. Então a bancada se renovou quase que pela metade, o que é natural de toda eleição, quase toda eleição é uma renovação em torno de 30, 40% da Câmara, então o eleitor sempre fala, vamos mudar um pouco, mas vamos manter um pouco de experiência, um pouco de quem entende também já está acostumado com o processo legislativo. Então o nosso papel como petista, que até hoje fomos da situação, é claro e notório, seríamos uma bancada de oposição e acho que uma bancada qualificada, acho que o eleitor sabe, como eu disse, porque somos uma bancada que já vivemos administração, portanto dominamos o processo de administração, não é algo desconhecido para a gente, a gente sabe como é que essa máquina funciona, sabe onde tem os seus maiores problemas e sabemos também por ter estado no governo quais são os maiores anseios da população. Então acho que essa bancada vai representar com muita honra a população, vai poder ser o porta-voz desses anseios, já que nós não vamos poder ser o executor desses anseios, vamos poder ser o porta-voz desses anseios, vamos ser a voz desse povo e ao mesmo tempo fiscalizar a máquina com muita qualidade porque conhecemos e sabemos como ela funciona. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelo Facebook. Voltamos então com uma nova edição na próxima quarta-feira. Obrigado e até lá. Legenda Adriana Zanotto e aí